Eu não sei, eu não sabe ninguém Porque canto falto, neste tom magoado De dor e de pranto Neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Oi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu oiro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Em que vou desfiando E choro a cantar Pôs as estrelas no céu Fez o espaço sem fim Deu luto às andorilhas E deu esta voz A mim Se eu canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade, ternura Ou talvez amor Mas sei que cantando Eu sinto o mesmo quando Se tem um desgosto E um pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Em que deu Voz ao vento Luz ao firmamento E deu azul Às ondas do mar Foi Deus Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro Canta Me fez poeta original Pôs no campo o alecrim Deu as flores À primavera Mais E deu-me Estou-me Esta voz Não 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 Obrigado.